Ele tem que ter um cachorro, como eu sento? Aqui, cachorro, meu Deus, vamos criar uma casa pra nós, cachorro, coitado, cachorro, tijolos de neve, tá, como que eu pego? Aqui, ah, eu tenho que, puxa vida, tá, e onde mais eu vou arrumar? Ô, cachorro, me busca um bagulho aí, o que que eu tenho que fazer com isso? Pega a faca, ahn, o que eu tenho que fazer? Pega a faca, tá, peraí, vamos pegar a faca, peguei a faca, e aí, eu posso, tchou, 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 mano, o que que eu faço com essa faca? Vim aqui na humildade solicitar o seu like, não vai deixar de passar ele, né, e se quiser, deixa o comentarinho também, eu vou responder todo mundo, beijo. M pra abrir as suas tarefas, M, construí a casa, certo, pegue a faca, certo, peguei a faca, e, ah, e, e, tá, ok, aproxime-se de uma fonte de gelo, aqui, ai, que é isso? Meu Deus, o jogo, o jogo bugou, meu Deus, o jogo, o jogo, meu Deus, o jogo fechou, nossa, toque, o jogo faleceu, ele falou, não, gente, não quero, Porque normalmente não é o jogo que morre, é o modelo, né, pega o bloco, eita, para de fazer, para, pop up, que loucura, ah, rapaziada, Tem como decidir coisar? Pera Aqui seria bom, né? Eu vou devagarzinho Ai, minha vaida Ai, eu vou coringar Nem possível